Alô meu caro navegante das produções musicais, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem onde você esteja, porque aqui tá tudo ótimo, eu sou o Ed Bento aqui do canal Produção Musical Fácil, que é o canal de suporte a você amante das produções musicais, amante das mixagens, masterizações e tudo aquilo que engloba o universo do áudio e hoje a gente vai dar mais um passo em direção a aprender mais algumas coisinhas e uma dica muito legal, cara, você que curte, com certeza você curte Game of Thrones já ouviu aquelas introduções, aquela sonoridade, não só a música da abertura mas como aqueles sons, né, das músicas de guerra, enfim você vai fazer o download comigo de umas percursões que se chamam Percussion Element a gente vai baixar a versão, tudo junto, hein? a versão 1, a versão 2 e a versão 3 no total, todas as livrarias são 4, tá? que eles foram lançando com o tempo, então eu falei em vez de eu trazer uma só, eu vou trazer todas, tá? por que eu trouxe todas? ah, mas não é o mesmo som, mas só que melhorado, não são loops diferentes você tem nas 4 livrarias, tanto os timbres soltos das peças, tá? quanto as levadas de loop, cara e é incrível a sonoridade, e outra parece uma daula dentro, cara, tem a versão 3 do Element cara, ele tem reverb, delay, tem compressão, tudo dentro do contact cara, é a coisa mais linda você pode mexer na mixagem do instrumento ou seja, tem uma levada de loop se você quiser levar o instrumento de percursão mais agudo pro lado direito o outro instrumento um pouco pro lado esquerdo você consegue mexer isso dentro cara, é coisa mais linda e outra, é incrível saber que tem empresas que estão dispostas a trazer isso gratuitamente cara, e eu tô disposto também a dividir esse conhecimento e trazer pra você tudo isso junto e a gente vai fazer um som que é o que realmente importa pra você ver como isso funciona e eu já peço aí, meu cara que você curta, se inscreva no canal ativa o sino pra receber as notificações dos próximos vídeos pra ficar por dentro de tudo beleza, e se você puder comentar também que o YouTube entende que você tem um engajamento maior, né no nosso canal que esse material deve ser levado a mais pessoas e como a gente tem um site de um monte de material gratuito com um conteúdo vasto, tá pra downloads gratuitos eu peço que você divulgue esse canal pras pessoas terem isso e a gente vai lá fazer o download e você vai ver comigo se você não conhece esse canal beleza queria te perguntar uma coisa, tá não passa pra frente não segura aí queria te perguntar uma coisa você gosta de assistir os vídeos você acompanha o pessoal de produção musical você já baixou o Reaper instalou, né você já fez isso acompanha vários canais diferentes mas é o seguinte eu tenho certeza que você fez como eu bateu num lugar parece que você bateu numa parede assim, ali você não passa você instala plugin novo você instala livraria nova timbre novo mas o fim das músicas que você faz fica tudo igual sempre não muda nada cara curso conceito mix quer melhorar na sua criação não só na mixagem quer melhorar na sua criação quer desenvolver novas técnicas pra melhorar esse aspecto de fazer a criação do arranjo da sua música cara, no conceito mix eu abordo muito isso tá de como você entender uma música introdução, verso ponte, refrão de você entender como funciona isso pra você conseguir desenvolver um bom arranjo em cima da sua música às vezes você tem uma letra tem uma levada não precisa de muitos acordes pra ser música bonita não tá não precisa de 10 não 3, 4 acordes dá pra fazer uma música bonita desde que você tem o arranjo bem feito, né cada hora o seu instrumento tem o seu o seu momento cara, e no curso conceito mix a gente aborda isso, tá eu sempre falo aqui que você aprende fazer instrumentos virtuais dentro do computador mas a gente não aborda essa questão de arranjo outra no curso de edição de voz de mixagem de voz cara, eu vejo lá tonalidade você vai o exemplo você não manja de tonalidade você não entende disso mas quer mixar uma voz né como é que você edita e afina cara, lá eu ensino você vê que o cantor é só o maior a sua música é só o maior como, que notas que são a escala de sol maior ou seja, de qualquer escala a gente tem tabelas no curso pra você ver isso, tá isso em si menor ou mi e você vai conseguir adaptar a tonalidade da voz e afinar mesmo sem ter conhecimento teórico, tá isso com a prática você vai aprendendo mas você já consegue fazer a mixagem da voz a edição afinar a voz sem saber música tá no curso eu também faço isso meu, tem muita coisa back vocal com a própria voz gravou uma voz só quer criar um back vocal com aquela voz que gravou você muda a tonalidade faz o back vocal a gente vê isso também como criar coral com poucas vozes duas, três vozes você cria um coral eu mostro também no curso, tá eu vou começar a falar umas coisas diferentes que tem no curso pra não ficar no mesmo às vezes o pessoal acha que é só um tipo de conteúdo mas cara, são 25 horas de conteúdo muito completo ficou longo aqui mas passei o recado vamos pro nosso download e adicionar como livraria vou te mostrar como é que é duas nossas percussões tipo Game of Thrones vamos lá mais um pouco meu amigo, minha amiga tô aqui no site Produção Musical Fácil tá aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link site Produção Musical Fácil para download clicou lá você vai cair aqui você que nunca passou aqui a gente tem aulas gratuitas tá de produção musical aqui ó faça a sua busca se você quiser guitarra se quiser bateria escreve aqui e dê enter que ele vai procurar pra você aqui em downloads a gente tem livrarias pra contact tá aqui no fundo a gente tem plugins que tem VSTs instrumentos virtuais gratuitos amplificadores equalizadores compressores tudo que você precisa pra mixagem aqui tem tudo e mais um pouco mas o que a gente precisa hoje é aqui em downloads que aqui tem as livrarias pra contact que eu desenvolvi e agora eu tô trazendo umas de outras empresas no caso é o nosso Percussion Elements 1, 2 e 3 tudo junto cara se você quiser pra Mac também dá só tem o Enrar pra descompactar cliquei aqui e a gente vai pra página de download fazer o download e aqui você pode ver que ao longo do site a gente tem ao longo do site e como é que é uma maneira que você pode ajudar a gente é fazendo alguns nesses anúncios você vai ajudar a gente o nosso site você vai ajudar até você mesmo porque amanhã ou depois semana que vem mês que vem a gente já vem anos fazendo isso com material gratuito e você vai continuar tendo sem precisar pôr dinheiro e sem perder tempo se você puder fazer isso 6, 7 vezes em cada vez que você vier aqui cara agradeço de coração e quero agradecer já você também que tem feito isso e as vezes me avisa fala eu tenho lá feito lá as ações vou lá no site dos caras dou uma sapiada e eu sei que você está ganhando com isso muito obrigado agradeço no seu coração não vou citar nome que eu vou deixar um monte de gente fora porque são bastante pessoas bastante mesmo não acho que são poucas pessoas não tem muitas visualizações dos vídeos aqui mas só que várias pessoas muitas pessoas aqui aderem ao whatsapp conversam comigo se você está achando que nem vou falar com o cara é ocupado não manda seu recado whatsapp instagram qualquer um e eu respondo tá bom e rápido tá bom então vamos lá muito obrigado para você ter colaborado com a gente e vou clicar aqui clica aqui para download e você já sabe que é sem pegadinha beleza cliquei aqui no azul do mediafire do mediafire ele já vai começar o download aqui embaixo vou parar o download tem a 1,5 giga de espaço aí tá porque são duas livrarias quatro livrarias né são quatro NKIs diferentes então tem um espaço quando acabar o download a gente vai levar para a área de trabalho lá para descompactar direitinho e fazer tudo o procedimento vamos lá tô aqui na área de trabalho com esse arquivo aqui compactado ó tá ele vai chegar para você assim ó 1,2 e 3 então tem o iRAR atualizado aí tá para não dar problema instala o iRAR direitinho se der algum problema na descompactação não tiver igual você ver aqui é porque tem o problema no iRAR então vai lá atualiza o iRAR mesmo se você tiver de vez em quando vai atualizar lá cada mês aí nunca vai dar problema então vamos lá você vai colocar dentro de uma pasta eu acho que eu coloquei aqui isso ó eu coloquei aqui aqui dentro cliquei com o botão direito assim ó e extrair aqui aí ele vai extrair uma pasta com a versão 1 e 2 tá vendo aqui ó a versão 1 e 2 e a outra pasta com a versão 3 beleza e você vai descompactar de novo beleza clicar com o botão direito e descompactar de novo vai demorar um pouquinho porque ele é um não é grande é pequeno né e você vai ter elas separadas assim ó tá a versão 1 e 2 e a versão 3 e essas livrarias antes da gente fazer qualquer coisa pra adicionar ou instalar alguma coisa é eu só vou deixar claro que elas são NKI tá vamos lá deixa eu abrir pra te mostrar ó tá vendo que ele tem o NKR e o NKC beleza faz parte dos arquivos isso mesmo aqui em Instruments tá a gente tem o NKI ó tá vendo que aqui é NKI ó arquivo NKI arquivo NKI arquivo NKI depende do seu computador aqui pode estar o logozinho do contact né que eu tô com a versão atualizada aqui e ele não tem o símbolo do contact aqui mas era pra ter mas não muda nada se não tiver vai funcionar do mesmo jeito beleza e é o ZNKI que a gente quer utilizar mas ela não vai entrar do lado esquerdo do contact não vai beleza por quê? porque ela não é livraria NICNT é a própria empresa que fez assim não é culpa minha tá e eles não tem o NICNT a gente teria que montar o NICNT pra fazer e fazer uma imagem pequenininha então ela é só NKI beleza então vamos lá abrir o Ripper que eu vou te mostrar como adicionar ela ao seu contact vamos lá beleza então tô aqui com o meu Ripper aqui e o contact é aberto isso não importa se você estiver dentro do Madal que é no caso o Ripper um estúdio virtual que a gente põe aqui pra gente poder fazer as levadas em vez de ficar tocando aqui muita coisa pra mim fazer ao mesmo tempo então ou se você quiser abrir só o contact e fazer o som pelo teclado controlador beleza também tá mas uma coisa vamos lá sempre vocês falam pra mim eu quero colocar a livraria aqui do lado esquerdo porque fica melhor fica mais prático fica mais bonito também né a gente coloca aqui mas se você não colocar aqui não tem problema nenhum você vai usar instrumento do mesmo jeito como vai vamos fazer o negócio ó vou minimizar aqui e vou abrir é a primeira livraria aqui ó vou dar dois cliques e a gente vai ter ele aqui beleza e vou clicar aqui em Instruments e vou deixar o ZN cair a amostra beleza agora eu vou abrir o Ripper lá de novo e vou clicar na pastinha tá ou seja eu tô com a minha pasta aqui e o meu contact beleza então se eu tiver uma livraria aqui ó o exemplo eu quero pôr minha bateria eu vou clicar na pasta que é o Browse vou clicar uma ação e vou puxar o bateria pra cá pra abrir ou seja duas ações abrir a pasta e arrastar não é agora se eu tiver se eu vou tirar a bateria aqui se eu tiver com a pastinha aberta aqui dei um clique e abri a pasta peguei o NKI arrastei ele vai abrir aqui do mesmo jeito só aguardar um pouquinho ou seja é dois cliques do mesmo jeito são duas ações ou seja não é mais prático colocar do lado esquerdo é mais bonito mas as ações são as mesmas então não não tenha essa não tem problema não é que livraria bonita essa é uma delas é a a War Assemble deixa eu mostrar aqui então já adicionamos aqui e você viu que não tem segredo pode usar ele vai tocar aqui vou clicar aqui o ouvido que só é alto até que não está tão alto ou seja beleza agora só mais uma coisinha deixa eu só mostrar aqui na pastinha que a gente abriu três livrarias aqui essa versão que tem a 1 e a 2 ele tem essa Hyper Cushion aqui que é uma uma a mais então já que a gente adicionou aqui eu vou fechar vou pôr a Hyper Cushion pra gente ver uma por uma olha que legal isso aqui pôr a percursão alta coloquei ela lá e vamos fazer um barulho com ela aqui muito legal deixa eu aumentar aqui ó pra gente não precisa deixa assim mesmo legal demais cara a gente tem é efeito aqui ó você pode abrir esse som ligar e desligar o efeito o ou são os pratos né os mais agudos o rum é o tamanho tem um rum em hall tem dois tipos de reverb cara que coisa incrível cara e a gente tem aqui um corte de agudo um corte de grave você pode aplicar um pouco de médio ou seja você meio que dá uma mixada essa é a primeira versão essa aqui é a versão mais chulézinha segura aí que tem muita coisa legal isso aqui é só o comecinho e tem compressor né tem o trash rate o mix do compressor que você pode controlar e tem isso aqui cara que você vai levando a lava do bagulho que massa ele vai deixando o som mais quente cara isso é muito louco eu vou colocar pra rolar aqui vou abrir o midi vou colocar ele aqui ó e vamos fazer um som vamos ouvir ele esse só tem um um pratinho né é tem um somzinho né agora vamos fazer o seguinte tá baixinho tá xoxo né vamos aumentar isso aqui ó o épico pra dar a cara épica se liga já mudou né ó vou ligar o compressor se liga ó muito legal cara cara muito legal aí você pode mexendo aqui ó o room né ligar o room pode ligar e desligar aberto fechado cara muito legal esses são os instrumentos mais levezinhos pra você fazer uma introdução fazer algo assim uma passagem beleza agora vamos 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 fechar aqui não vou salvar agora a gente vai e vamos pegar essa outra livraria aqui ó ethnics assemble vamos lá vamos ver aqui o que a gente tem ele tem mais ou menos a mesma cara vamos dar aumentada nisso aqui pro som bater forte e vamos ver o som legal vamos ver a outra levada lembrando que aqui a gente tem o som sozinho a gente tem o som sozinho beleza e aqui a gente tem os loops lembrando que a gente tá vendo das piores pra melhores essa daqui é um pouquinho mais levada velho as duas últimas se segura que o bagulho vai ficar game of thrones velho ó dá uma aumentada aqui legal também legal ó é como se fosse os tambores mais médios né ó ó vamos ligar o compressor ó começando a ficar bom estamos preparando estamos se preparando pra guerra esparta preparando pra guerra vamos lá o pessoal do 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 agora as levadas mais mais punk né eu vou até abrir o midi aqui pra gente colocar aqui ó deixar aqui vou aumentar isso aqui já vou ligar o compressor tá aqui a gente tem os os sons separados preparo ouvido esqueci de avisar segura aí que o negócio é alto ó né a gente tem as percussões as peças soltas não fiz nada só aumentei o epicness aqui liguei o compressor o negócio ficou louco vamos ouvir a sonoridade dele que legal um pra outra era muito massa cada um é diferente da outra isso é porque tá 120 vamos colocar 150 o bpm lá vamos ver meio áfrica eita só o metal tanto 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 mega mega 7 essa não é a melhor essa não é a melhor ainda se segura aí vamos lá vem comigo agora a gente vai abrir a outra beleza a última que é a mais legal de todas vai vendo vamos lá deixa eu achar a pastinha ali vamos fechar essa daqui e vamos abrir a 3 que a 3 tem uma aqui a gente é igualzinha aqui em Instruments tem a Epic Kit beleza vamos abrir o Reaper vamos deixar nossa pastinha visível e vou puxar pra cá o Visu dele já é essa é a nova o Visu dela já é já até demora pra abrir porque é muito massa essa livraria é a livraria vamos lá e vamos para os recursos que a gente tem aqui o vídeo está longo mas vamos lá quando a coisa é boa a gente fica eu sei que vocês ficam comigo tá vamos lá a gente tem aqui efeitos ou seja a gente vai poder ligar o equalizador e mexer nas frequências aqui a gente não vai precisar fazer isso fora ou seja se você quiser fazer uma apresentação ao vivo que você tiver se você quiser colocar isso no seu som né ou seja lá fazer uma introdução um casamento uma festa uma apresentação uma abertura em algum lugar que eu sei que você mexe com o som você trabalha com o evento e você tem que às vezes fazer esse tipo de som né ou trilha sonora ixi a gente vive usando isso daqui né vamos lá e o pessoal também de agora né usa esses essas pancadonas pra fazer abertura vinheta de rádio também então a gente tem o nosso equalizador que a gente pode utilizar abrindo ele aqui ó clicou deixou laranja e mexe nas regulagens o reverb mesmo esquema o reverb você pode abrir o estéreo né quem me acompanha sabe do meu estéreo com com o tamanho né do aqui ó tem o size e o estéreo ou seja tem o tamanho do reverb e ainda o quanto você abre ele na imagem estéreo tem pre delay cara muito legal o compressor com todas tudo que a gente precisa né que é o threshold hatch make up ataque release compressor completo nesse tambor precisa de compressor pra ficar aquela coisa bonita né e a gente tem o delay também pô cara muito incrível vou botar pra rolar e vou usar tudo aqui tem o stage na qual o que que você pode fazer aqui cara você pode deixar o som rolando vocês pegar aqui ó o taiko que é um instrumento que tem no meio deles o taiko eu vou pôr pro lado esquerdo o epic tons eu vou pôr pro lado direito o tamborim eu vou pôr lá atrás lá do lado esquerdo e o chimbal eu vou pôr lá atrás do lado direito ou seja você espalhou todos os instrumentos você consegue fazer isso nessa livraria tá cara muito legal aqui em reading você pode mudar né o tipo de pegada das coisas o loop do tempo a velocidade humanizada você muda um pouco essa levada mudando isso daqui tá e aqui você tem uma abertura de som onde você deixa mais presente ou menos presente mais longe né ou tipo assim se tiver uma cena do filme que você for fazer que os caras começarem a conversar você traz pra cá porque ele vai amenizar quando os caras for pra guerra você leva lá pra cima que o bagulho pega né a gente tem aqui ó lá na outra livraria não tinha a lavazinha que ficava mais vermelha esse daqui ó você pega e sobe ó ele vai ficando ó lá ele vai dando uma pressão e vai ficando laranjão ó como se fosse explodir aí você volta ele fica mais ameno quanto mais você abrir mais espacial ele fica mais podrão fica e o estéreo aqui né ó que é o tipo de um reverb aqui também que dá uma presença a mais tudo isso são regulagens que você tem nele mesmo aqui cara isso é muito incrível cara e uma empresa fez isso de graça pra você tá e eu descobri de graça e tô te trazendo de graça também vou botar pra rolar o som aqui que é o seguinte tá vamos reconhecer os sons que tem aqui ó vamos lá aqui é o som sozinho aqui são os loops deixa eu pôr 120 aqui é eu mexi nos regulagens eu vou tirar e vou pôr de novo pra pôr do zero beleza que eu mexi nas regulagens aqui então vamos lá vamos deixar rolar ali ó essa é a segunda levada a primeira é essa vamos pra segunda ó que massa isso aqui cara ó você vai dando profundidade né tá na guerra os caras tá conversando vai pra guerra vamos pra guerra tem o hall mic aqui ó aqui fica bem ó bem pertinho né vamos pra outra vamos aumentar o velo vamos ligar lá o compressor o localizador vai segurando Olha, o reverb Cara, isso é muito legal Vamos mudar o som Está sentindo o drama Está sentindo o drama Vamos mudar o som A levada Cara, muito legal Vamos ao outro Muito legal Muito legal Você está doido Tem os pratos, tem as coisas tudo junto Cara, essa foi a dica de hoje Que som Quando eu ouvi, eu falei Cara, isso é incrível Os meninos do canal amam o loop Gostam do loop Facilita a vida, né Mas, cara Dá para você montar a sua levada Porque tem as peças separadas E tem os loops Não só os loops, né Ou seja, quatro livraria Numa paulada só Podia fazer um monte de vídeo Mas eu vou fazer um só Levar para os meninos Porque os meninos vão usar Nas introdução Nas passagens Nas músicas Tá? Essa foi a dica de hoje Comenta aí embaixo Fala para a gente Se você gostou Se você está utilizando Legal que vocês estão comentando o vídeo Assim que eu posto o vídeo Vocês estão comentando Cara, agradeço demais vocês Estão colaborando Estão colaborando comigo Estão colaborando O canal está crescendo Agradeço vocês de coração Só precisa Aprofundar no conhecimento, hein? Viu aqui no canal Como funciona O jeito que gosta Cara, conceita o mix Ou manda sua mix para mim Vamos fazer um som Tá? Melhorar essa sonoridade aí Porque o pessoal que chega aqui Cara, todo mundo sai feliz Todo mundo fala Cara, estou muito feliz Vamos fazer o trampo de novo Porque as mix estão massas Eu estou devendo um vídeo Para vocês Com as produções mais recentes Mas logo está chegando, tá? Vocês que são mais íntimos Que fica até o finalzinho Vocês que são mais íntimos Eu sei que sei Que eu estou falando com você agora Que você já está ligado Vou trazer esse vídeo Eu devo para vocês Para vocês verem como é que está O material, né? Pô, está muita coisa legal Estou fazendo sertanejo Um monte de coisa Que não é muito minha praia Mas mixar, beleza Eu não consigo criar um arranjo Para sertanejo Tão incrível Assim, quanto eu faria Um pop rock Um jazz Um blues É mais a minha praia Beleza Então um grande abraço No seu coração Tchau